O que é isso? Alguém fechou! Alguma coisa que aconteceu! Não sei, eu vou dormir. Não tenta dormir, mãe. Galera, eu acabei de acordar. O pessoal tá dormindo aqui ainda, ó. Lá fora, gente, já amanheceu, ó. Deixa eu ver. 11, é 11 e meia. Dia 21, 11 e meia da manhã. E agora eu não sei o que eu faço pra gente sair daqui, porque é difícil de abrir esse negócio aqui. Não tem como rasgar, eu tô sem nada cortante. Eu vou acordar eles. Tenho que acordar eles. Eles vão tomar um susto, porque as pessoas às vezes dormem e nem lembram onde estavam. Piero, acorda, amor, acorda! Vamos acordar, amanhecer é o dia. Acorda, amor. Estamos na barraca ainda. Ó, já tô filmando. Gente, nós estamos aqui dentro da barraca ainda. Lembra, Piero, o que aconteceu? Lembro. Amor, lembra? Uhum. Nós temos que fazer alguma coisa pra ser daqui hoje. Tô com uma dor no corpo. Eu já estou com fome, com sede, vontade no banheiro. Não fechei nas calas, Piero? Não. Tô brincando. Tem que dar uma escrava traída. ó, vamos falar o seguinte, eu estou pensando da gente gritar e tentar chamar a Helena, porque a Helena ficou dentro de casa. Lembra que ela tava dormindo? Uhum. Lembro. Ela deve ter acordado já. Deve ter acordado já, Helena. Vamos gritar pra ver se ela vem. Vamos. Vamos? Vamos. tá. Helena! 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 Socorro! Ajunto aqui. Ah, vem vindo. Vem vindo. Olha. Helena, aqui, Helena. Helena! Aqui, Helena! Ah, ela tá com fone de ouvido. Ah, eu não acredito. Helena, aqui dentro da barraca. Aqui dentro da barraca, Helena! Tira o fone! Ah, eu não acredito. Ela não escuta. Ela tá com aquele vídeo do jogo. Ela tá jogando lá. Deve estar escutando o vídeo do jogo. Ah, eu não acredito. E agora? O que a gente vai fazer? Ah, não. Gente, o que vamos fazer agora? Não sei. A Helena veio até ali e não ouviu que a gente tava aqui. Eu tô morrendo de sede, amor. Ela usa sempre aquele fone alto. Também estou com sede. Eu tô no banheiro. Ah, e agora? E não tem nada aqui, né? Não tem nada pra beber, pra comer. Pra gente cortar e conseguir abrir. O que é isso? Mãe e pai, o que vocês estão fazendo aí? Helena! Eu tô procurando vocês a casa inteira. Helena, o Zap prendeu nós aqui ontem. Vocês estão brigando de casinha? Não me convidaram? Não, não tem ninguém me canta de casinha. Não, filha. Nós estamos presos. Me diz uma coisa. O Zap está lá dentro? Não. Não? Apareceu notinha. Filha, abre pra nós. Então abre pra nós, filha. Como que abre? Eu não sei abrir. Nós estamos presos. Abre pra nós. Como abre? É do lado. Aqui tem um negócio. Deve ter alguma coisa aí. Tenta abrir. Isso. Pega mais ou menos aí. Conseguiu achar? Isso. Ai, filha. Filha, que bom. Vamos sair, vamos. Vamos sair. Vamos, gente. Vem, vem, vem. Vem, mãe. Vem. Helena, vem cá. Diz uma coisa. Você não viu o Zap? Nada. Né, Dinha? Nenhum. Não está mentindo, né? Não, nunca mentiria. Viu? Então tá. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos, Pia. Vamos comer alguma coisa? Galera. Que bom que a Helena conseguiu salvar a gente. Meu Deus. Está muito sinistro isso. Nós vamos ligar, galera, porque a gente precisa comer alguma coisa. E daí a gente já volta a gravar que vamos tentar pegar o Zap hoje. Ai, Piero, olha a geladeira. Vamos? Vamos. Preciso de alguma coisa para beber, gente. Isso. Pega um... Eu vou tomar um mescal. Eu quero uma água, gente. Bob Esponso. Pega aí alguma coisa. Tomar um cafezinho. Pega um copo, Fih. Então, galera, já comemos e já caiu a noite. E os meus pais estão planejando um plano de como capturar o Zap. Vamos lá ver com eles. A gente pega aqui, ó. Daí um fica escondido aqui atrás da árvore. E quando ele vem... Galera, estamos aqui, eu e a mãe do Piero. Nós vamos capturar o Zap hoje. Fechado? Fechado. Toca aí. Vamos vencer, família? Bora! Vamos mostrar para eles o plano nosso. Galera, aqui é a porta da entrada da casa. Aqui. Aqui é a barraca, amor. E você vai ficar aqui, ó. Isso. Atrás do escoqueiro. E eu com o Piero vou ficar aqui. Oi? Oi. Eu vou lá buscar a lanterna que eu deixei lá na barraca, tá bom? Tá, cuidado, viu? É coisa grita. Então, a Rose e o Piero vão ficar aqui, galera. Isso mesmo. E o Zap, com certeza, ele vai vir pela lateral da casa. Provavelmente ele vai vir mesmo, por aqui. E ele vai querer ver se a gente está lá dentro. E vai ser a hora que eu vou sair daqui, a Rose e o Piero daqui, e nós vamos capturar ele. E aí E aí E aí E aí Pessoal, a gente quer aproveitar Que o Piero foi lá na barraca E falar pra vocês Que a gente precisa de uma ajuda O Piero perdeu o Instagram dele Faz uns três meses, né amor? É, mais ou menos isso Tava com 84 mil seguidores A gente fez outro E tá chegando na marca de? Quase 100 mil seguidores, galera Faltam 2.300 seguidores E a gente queria que vocês Seguissem lá o Instagram dele Que é Piero Start Oficial Ô pai Oi O Piero tá namorando demais Isso é verdade Chama ele pra mãe, filha Isso, chama lá Então, galera Se você puder Passar lá no Instagram dele E seguir Eu vou deixar a fotinha aqui na tela Pra gente chegar a essa marca De 100 mil seguidor Isso aí, galera E a gente vai ficar feliz Ele vai ficar muito feliz Ô pai O Piero não tá lá O Piero não tá lá Vamos ter que ir lá Vamos lá Estranho Ué Será que ele tá escondido? Vamos lá Galera, a gente vai dar um corte aqui Que nós vamos ver O porquê que o Piero Não tá aparecendo ali Peraí Piero 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 Eu acho que ele tá Ele tá escondido Esse malandrinho Piero 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 Vem aqui atrás da casa Ai Caiu no buraco É agora Vamos, vamos Ai meu Deus Começando a ficar assustado agora Vou ver aqui na rua Não tá pra lá Não tá pra cá Ele não tá dentro do carro Escondido Piero Piero Ah não Amor Pó Ó Pra mim ele passou do limite Eu acho que é o Zap Vamos ter que fazer o seguinte Olha aqui amor Calma Vamos ter que fazer o seguinte Agora eu vou na polícia Nós vamos ter que encontrar E não podemos continuar gravando Galera Torce pela gente aí galera Porque Nossa O Piero Vou ter que ver as câmeras Engraçado Vamos ver as câmeras Galera Até o próximo vídeo Não dá mais pra gravar Sem o Piero Não tem como gravar mais Isso Vai indo lá Que eu vou pegar o telefone Tem que ligar pro 7 novembro Cadê o telefone Meu Deus O telefone Até o telefone sumiu O Zap Levou o telefone também Sacanagem O Zap Levou o telefone Galera Galera Até o próximo vídeo Tchau 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 E aí